Eu amo bruxo 083 Dieta mano, dieta Big Rush Deixa o seu like, se inscreve no canal E é nóis mano Esse recorde todo vai ser pro bruxo Dieta maluco Se eu mandar uma dieta mano Eu lanço reflexo Do nada veio cortar o dead Que lembrou mano, que lembrou Tá pronto pra ver o tour Sofrano igual um sábia Faço catadores de lata Sua carga estragia Já tive sucata, mas tô com o cardo em cávia A energia pesa Porque eu sou um neguinho na gávea Meu gerra se acumulando Grama sem fazer dieta Da sua porta vai sair uma sombra Não deixe ela aberta Essas ideias bala fazem curva Mas são bem direta Enconcheteiam, estrago é feio Mas são bem discreta Tiro a minha grana da lama Depois jogo concreto Falto de carrego Eu não sei se era o cara certo Eu comecei do zero E agora eu já tô mais completo Tipa de boneco Mas já veste joga em quatro metros Acendo outro percevejo Mano, eu gosto muito do som do Big Rush Porque eu não consigo ver esse som no mainstream É muito underground E é isso que é da hora Eu não consigo imaginar um cara Sem zoeira Eu não consigo imaginar um cara num carro Tipo, um cara muito descolado Descolado antes nem existe mais esse termo pra hoje Tá ligado? Tipo, um cara muito foda Tipo, sabe que o som é bom, mano? Mas tipo, eu não consigo imaginar uma pessoa Tipo, muito pá Ouvindo esse som, mano E isso é muito da hora, mano Porque engloba muito a bolha dele É muito da hora, mano Tipo, o cara é foda E ele não quer explodir a bolha Do que ele tá assando a bolha Nossa, o Big Rush é muito foda Acho que ele faz isso pensando já nisso, mano É que eu te vejo Ele tá vazando sangue É o único gotejo Pelo rastre o cheiro Nego, eu te rastreio O que você esperava Depois de ganhar da morte um beijo Nego, meu bonde com dedos nervosos Ouço o barulho da nove de algodes Gastando peixe em várias doses Vai ser difícil esquecer essas boites Gastando mato em fardas Impressionando bardas Preocupando as fardas Não abra essas abas As raízes cresceram Temos farpas Nossos heróis de infância Cresceram sem capas Tanta papelada Eu devia ser o perfeito Não se preocupe Eles me chamam Mister, dá um jeito Então é desse jeito Uh-huh, é desse jeito Não posso falar muito Sobre o caso Foi disso e feito Nove deixou tudo claro Com o Face Pilhando, fazendo pilhas E com dois de beijo Mas é o que me ia pra fazer Com o que incidente Tenso alquimia Porque esse nego tem sede Garoupas e piranhas Grudadas na minha rede Tenta convencer as autoridades Que não foi uma rei Sim, sim, sim O cara é muito técnico, me dá uma raiva, mas é muito bom de ouvir. Eu achei raça acumulando grama sem fazer dieta, da sua porta baixa e uma sombra não deixa ela aberta, essas ideias bala fazem curva, mas são bem direta, e coxeteia um estrago é feio, mas são bem discreta. Yeah! Da hora, gostei desse som mano, gostei do som mano. Eu amo o som que no começo não entrega nada e no meio pra frente. Porra, quando ele começou a cuspir ali, tá ligado? Dá pra sentir mano, dá pra ver o que eu faço. Porra, é muito bom mano, muito bom escutar Big Rush mano, é muito bom mano. Vamos pro próximo álbum mano, eu amo bruxo 088.